Olá, bem-vindo ao nosso primeiro Sol Ensina, eu me chamo Delane e sou gestora de marketing aqui da Sol da Terra e hoje eu vou ensinar a vocês a como assistir um vídeo do YouTube por um link que eu recebi pelo WhatsApp aqui na Sol da Terra é como a gente enviar links pro WhatsApp pra assistir nossas lives no YouTube vídeos como esse de conteúdos, então pra gente começar essa sessão de vídeo eu vou ensinar vocês a como assistir um vídeo no YouTube por esses links mas aí você deve pensar assim, nossa, mas é muito fácil assistir um vídeo no YouTube mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa facilidade com a tecnologia e é super normal, tá gente? de acordo com que o mundo vai mudando, a gente vai perdendo algumas atualizações e a gente tem sempre que tá se atualizando pra poder acompanhar o mercado principalmente quem tem seu próprio negócio e primeiramente a gente vai começar com esses vídeos do YouTube vou ensinar os controles básicos pra você aprender a mexer nessa plataforma que é tão rica e tão cheia de conhecimento peguei aqui meu celular, eu tô com o Samsung mas pode ser LG, Motorola, pode ser Xiaomi, pode ser qualquer outra dessas marcas o único que muda é o iPhone, mas aí você comenta aqui se você tiver um iPhone que eu vou poder ensinar pra vocês nesse sistema operacional aqui eu peguei um link aleatório no YouTube mesmo mandei pra mim, mas aqui você pode receber da sua consultora ou do diretor que dá só da Terra mas toma cuidado, tem gente que usa esses links pra aplicar golpes, viu? e como eu sei que é um link o que é um link? é um negócio que você clica e ele te redireciona ele te joga pra outra página então aqui ó vou clicar nesse azul e ele me mandou pro YouTube nossa, já começou reproduzindo o vídeo como eu sei ó tá se movendo aqui esse é um vídeo de música, igual eu falei pra vocês é um vídeo aleatório eu peguei ele porque ele é grande é melhor pra eu explicar direitinho, né? aí aqui, já tá reproduzindo o vídeo já tá tocando a música é, tirei o som, claro pode ser que quando você abra o vídeo apareça um anúncio e aí você vai esperar esse anúncio acabar ou então você vai clicar em fechar anúncio então quando a gente vem através de link o vídeo ele já começa a tocar sozinho e agora eu vou mostrar pra vocês os controles de tela são como você vai usar o YouTube aqui eu vou clicar na tela dentro do vídeo pronto, abriram os controles de tela aí eu tenho todas as opções e a gente vai passar um por um pra vocês então vamos começar com essa bolinha aqui no centro que tem dois pauzinhos aqui ela serve pra você pausar aqui ó, aqui tá pausado ou então voltar a reproduzir o vídeo aqui ó você quer dar pause em um vídeo você clica nela você para o vídeo e aqui volta a posicionar essas setinhas que tem aqui ó tá vendo aqui? tanto essa seta que vai pra direita quanto pra esquerda ele vai passar o vídeo pra frente ele vai reproduzir o próximo vídeo vai tocar qual o próximo vídeo então ele vai tocar o vídeo anterior o da direita toca o próximo e o da esquerda toca o vídeo anterior tá bom? esse aqui geralmente é pra você que tá assistindo a vídeos em sequência e você tá ouvindo o luto e tal então você tá vendo uma playlist de cursos que é pra isso que ele funciona melhor e continuando na mesma funcionalidade de playlist a gente tem essa bolinha aqui em cima pequenininha que ela vai falar se vai reproduzir o próximo vídeo automaticamente ou não aqui ele não tá ativado pra reproduzir o próximo vídeo automaticamente se eu clicar nela ela vai começar ela vai reproduzir o próximo vídeo automaticamente tá aqui ó reprodução automática ativada ou seja você não vai precisar passar manualmente pro próximo vídeo essa próxima quadradinha aqui que tem parecido com um símbolo de wi-fi é pra você reproduzir o seu vídeo na sua televisão tá vendo esse CC dentro do quadradinho aqui esse aqui é pra Close Caption que é basicamente ativar legendas é pra você legendar o seu vídeo colocar a legenda nele aqui não tem porque é vídeo de música geralmente não alguns vídeos de música não tem legenda alguns tem vai depender se a pessoa que fechou o vídeo vai colocar ou não legenda automática agora a gente tem essa engrenagenzinha o que que é essa engrenagem? essa engrenagem são as configurações do vídeo a gente tem como ajustar a qualidade do vídeo geralmente ele já vem no automático ou seja, você não precisa mexer ele vai ajustando de acordo com a sua internet tá? a velocidade de reprodução se você quer assistir o vídeo mais acelerado ou mais lento aqui são as legendas aí vem a tradução de legenda vem o idioma tela de bloqueio caso você coloque seu celular no bolso pra não mexer sozinho e aí vem as configurações avançadas que eu não vou entrar neles agora porque essas são as configurações básicas do YouTube apareceu um anúncio a opção do anúncio é só você pular ou deixar passar eu vou pular aqui e volta pro vídeo muito simples tem vídeo que não... tem anúncio que não deixa você pular então você tem que esperar o anúncio passar agora você tá vendo aqui na tela essa bolinha vermelhinha e essa linha cinza então essa bolinha a linha cinza quer dizer o tempo de reprodução de vídeo referente a esses números que estão mostrando aqui em cima tá? esse vídeo por exemplo ele tem 3 horas 57 minutos e 30 segundos e agora o 6 minutos e 37 é a quantidade de vídeo que você já assistiu pra avançar ou voltar o vídeo você vai clicar aqui ó fora da tela você vai dar 2 cliques ele avança 10 segundos 2 cliques à direita 10 segundos 2 cliques à esquerda ele volta 10 segundos você pode fazer isso pra várias partes do vídeo clicando várias vezes tem que ser nessa parte que tá vazia aqui na tela não que tem nenhum controle tá? eu vou marcar aí pra vocês quais são as partes que você pode clicar você pode ver que a medida que o vídeo avança a bolinha ela avança também aqui não vai trazer pra ver direitinho porque o vídeo ele é muito grande e a tela é pequena então não vai dar pra ver a bolinha avançando mas quando são os vídeos curtinhos você consegue ver a bolinha correndo de acordo com o que o vídeo vai passando agora na parte de reprodução a gente tem 2 opções tá vendo esse quadradinho aqui no canto? ele deixa a tela cheia ele vai mostrar seu vídeo em tela total e aqui você vira o seu celular pra você assistir melhor pra voltar ao normal ó é só clicar nele de novo que o vídeo volta ao normal agora a gente tem uma setinha lá em cima que serve pra minimizar o vídeo cliquei aqui minimizei o vídeo e aparecem duas opções que é o de pausar lembra? que é lá no início e o X que vai fechar o vídeo eu não vou fechar o vídeo tá? e pra voltar a tela cheia é só clicar na imagem novamente que volta a tela cheia e pra não deixar o vídeo maior do que ele já tá eu vou finalizar por aqui tá bom? mas tem a parte 2 que eu vou deixar no nosso YouTube esse aqui na parte 2 eu vou explicar melhor essa tela de informações do vídeo e como vocês vão fazer para acessar todas as nossas informações e para a gente se inscrever e para te deixar e aí e aí e aí e aí Obrigado.